Bom dia, gente. Bem-vindo ao canal Enigma do Oriente. O nosso tema de hoje é Essa pessoa está pensando em mim? Vamos ver se essa pessoa pensa em você, qual o pensamento dela. Vamos fazer três montinhos aqui. Você vai pensar nessa pessoa, tá bom? E vamos ver se ela está pensando em você, se o pensamento dela está em você, tá bom? As cartas estão pulando. Quero lembrar vocês que todos os dias, às 16 horas, tem a live no Instagram, tá bom? Todos os dias, às 16 horas. O Instagram é Enigma do Oriente, tá bom? Todas as redes sociais é só você escrever Enigma do Oriente que você vai achar o nosso canal, tá bom? Olha, lembrando a vocês que é uma tiragem com muitas energias, nem sempre bate para todo mundo. Se você quiser uma consulta particular, o WhatsApp é 2198-773-8386. Meu nome é Igor, tá? Vamos ver se essa pessoa pensou em você hoje. Aqui no YouTube, todo dia, sobe vídeos, tá? De simpatias. Montinho número 1. Montinho número 2. E o montinho número 3. Se essa pessoa pensou em você hoje. Mentaliza a pessoa. Vamos mentalizar. Vamos pensar na pessoa, tá? Quem quiser uma consulta particular, o WhatsApp é 2198-773-8386. Mentalizou a pessoa? Então vamos lá. Para o vídeo não ficar muito longo. Montinho número 1. Se essa pessoa pensou em você hoje, tá? Vamos lá. Montinho número 1. Se essa pessoa pensou em você hoje. Bom, vamos lá. Deixa eu botar aqui assim para a gente poder ver direitinho. Se a pessoa pensou em você hoje. Sim, pensou. Com certeza a pessoa pensou. Essa pessoa está com o coração partido. Essa pessoa está em conflito com ela mesma, tá? Ela está arrependida por alguma coisa que aconteceu. Por que isso? Porque essa pessoa te ama muito. Ela tem muito desejo. Ela é uma pessoa que é louca por você. Ela sabe que você é uma pessoa para se viver um relacionamento sério. Ela sabe que ela pode ter segurança com você. E parece que vocês estão afastados. Por isso que ela está arrependida. Essa carta indica, tá? Um possível reencontro de vocês, entendeu? Possivelmente vocês vão fazer as pazes. Vocês estão afastados, entendeu? Por que isso? Ela quer ter um crescimento com você. Ela quer evoluir essa relação. Provavelmente ela se arrependeu de ter se afastado. Vocês brigaram. Ela quer fazer as pazes para poder realmente, realmente ter um elo com você. E dar início a essa paixão. Ou retomar essa paixão, entendeu? Esse foi o montinho número 1, tá bom? Muito bonito, por sinal. Agora, para quem escolheu o montinho número 2. Lembrando que se não bater com você, faça uma consulta particular. O WhatsApp é 2198-773-8386. Dê o seu joinha. Siga a gente no canal aí, tá? Compartilhe o nosso vídeo. Bom, montinho número 2, tá? Vamos lá para a energia do montinho 2. Se essa pessoa pensou em você. Saiu a carta da torre. Quer dizer, a pessoa pensou? Com certeza pensou. O mundo dessa pessoa está caindo, está tudo desmoronando. Tipo assim, essa pessoa realmente passou por uma grande finalização. E agora, 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 com esse fim, essa pessoa estava sentindo muito sozinha. E ela sofreu uma transformação total. E ela quer dar final a esse fim. Ela quer ter um novo início com você, tá? Ela quer clareza. É uma pessoa que pensa muito com o racional, tá? Por isso, ela vai vir se jogar no seu caminho. Esse é o pensamento dela. Por quê? Ela sabe que você tem tudo. Tem tudo nas suas mãos para vocês terem um relacionamento. Por quê? Você tem todas as qualidades que ela procura, entendeu? O mago representa o quê? Alguém que manipula tudo. Tudo da melhor forma. O que que manipula? Tem o poder na mão. Poder de sedução, poder do amor, poder da compaixão. Tem várias qualidades em uma única pessoa, entendeu? Então, quer dizer, essa pessoa realmente pode ter, pode estar com possível arrependimento e quer voltar na sua direção, só que hoje com mais clareza. Na verdade, vamos falar da forma mais correta. Precisou perder para poder valorizar. E ela está pensando. Essa distância está fazendo ela pensar em você da forma certa, com amor, com carinho e querendo te proporcionar um novo início, tá bom? Só que no mais racional, sendo mais racional, valorizando mais você. E o montinho número 3, gente? Siga a gente, dê seu joinha, compartilhe o nosso vídeo. Para quem escolheu o montinho número 3? Se essa pessoa pensou em você, mentaliza a pessoa, por favor, tá? E vamos ver se essa pessoa pensou em você. Olha, aqui, essa pessoa, o que que acontece aqui? Essa pessoa vai se movimentar na sua direção, porque ela está carregando o mundo nas costas, entendeu? Ela está se sentindo cansada, ela está exausta. Esse, esse, na verdade, é o pensamento dessa pessoa em relação a você, tá bom? Então, o que ela vai fazer? Ela, provavelmente, ela está com medo, tá? O medo afasta ela de você. O medo coloca dúvidas nela. Tipo assim, ela está passando por um momento que ela está muito, muito, muito esgotada, está cansada, desanimada de tudo. E você dá uma base para ela, mas ela tem medo de se aproximar de você, tá? Ela, provavelmente, ela passou por alguma coisa ruim na área dela, sentimental. E ela tem medo que você possa repetir isso, entendeu? E isso deixa ela, deixa ela numa fase bem crítica da vida dela, entendeu? Ela se sente culpada por algumas coisas e ela está em conflito com ela mesma, entendeu? Esse é o pensamento que ela tem, tá? Ela está esgotada, tá bom? E ela está se sentindo, num momento, com medo de se relacionar com você ou de ir até você. E o que esse medo faz para ela, faz com ela, na verdade? Falta clareza e deixa ela cada vez mais indecisa, entendeu? Mas essa pessoa, ela vai precisar de uma oportunidade para melhorar. Então, quer dizer, tenha paciência com ela, tenta conversar com ela. O momento dela não é nada bom, tá? Tenta mostrar para ela que ela não precisa ter medo de se envolver com você, de estar com você. Aí, com certeza, você vai trazer essa pessoa para você. Pensar em você, ela pensa, mas tem dúvidas e tem medos, entendeu? Com isso, ela fica parada, tá bom? Esse foi o montinho número 3, tá bom, gente? A minha gratidão a todos. Compartilhe o nosso vídeo, siga o nosso canal, tá bom?